E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas e hoje eu tô aqui com um vídeo pra vocês de Dragões, a Ascensão de Berk. Bom galera, pra quem não sabe, esse aqui é um jogo sobre como treinar seu dragão, né? Sobre o tema como treinar seu dragão. E eu nunca joguei esse jogo, eu já vi bastante pessoas jogando, eu me interessei e decidi gravar aqui uma série pra vocês. Lembrando que eu não... opa, peraí que a tela tá apagando. Lembrando que eu não joguei esse jogo ainda, eu vou jogar aqui pela primeira vez com vocês. E acabei de entrar aqui no jogo, já, já fiz o login. E pelo que eu tô vendo aqui, nós temos já o Banguela aqui, né? É... em cima de uma taverna. Olha, já deu rugidão ali, ó. O terrível terror está solto, sua conexão foi perdida. Nossa, minha conexão foi perdida aqui, velho. Mas por que será? Será que voltou? Aí ó, vamos ver o que apareceu ali, ó. Quanto maior o Banguela fica, mais longe consegue voar. Vamos alimentá-lo com alguns peixes. Bom, aqui tem os peixes, vamos alimentar o Banguela, né? Parece pronto para voar a Ilha dos Lava Loucos. Quer procurar um pesadelo monstruoso? Opa, vamos procurar um pesadelo monstruoso, né? O livro dos dragões é a nossa melhor ferramenta para encontrar novos dragões. Bom, isso é verdade, né? Bom, vamos clicar aqui. Isso pra ver é o livro dos dragões aqui, né? Tô aqui na busca para abrir o livro e ver todos os lugares que podemos explorar juntos. Bom, então vamos lá, né? Vamos então explorar um pesadelo monstruoso. Olha, tá aquele bonitão, classe comum. Nossa, 11 horas para coletar ali, será? Olha, classe abrasador. Aqui como vocês estão vendo, eu acho que tem como se fosse um guia, né? Sobre o dragão. E um minuto para pesquisar, vamos pesquisar então, né? Nossa, gente. Lembrando para vocês que eu não sei jogar esse jogo aqui. E vamos lá, né? Vamos acelerar grátis aqui para pesquisar mais rápido. Vamos ver o que o Soluço nos disse aqui, né? Certo, voltamos, encontramos alguns verdadeiros tesouros. Usamos os alforges e deu uma olhada. Vamos abrir ali os alforges, né? O Banguela voltou, vamos abrir. Ganhei 50 peixes, uma moedinha ali e um ovo do pesadelo monstruoso, né? Vamos incubar então. Dois minutinhos para incubar. E vamos ver se a gente vai ganhar o pesadelo monstruoso, né? Espera aí que eu acho que o meu jogo travou aqui. Ah não, voltou, voltou. Como vocês podem ver aqui, olha, se eu não me engano é uma ilha. É a ilha de Berk aqui, né? Ali pelo que eu estou vendo. E aqui a gente já incubou o ovo, né? Vamos abrir agora. Olha, já nasceu um filhotinho de pesadelo monstruoso, olha. Olha, muito da hora, cara, muito da hora. Bom, vamos colocá-lo em algum slot aqui da nossa ilha, né? Vamos colocar aqui em algum habitatzinho. Esse filhote do pesadelo monstruoso está com fome. Vamos alimentá-lo com peixes. Claro, vamos alimentá-lo então, né? Olha, eles comem bastante peixes, hein? 41 peixes aqui para alimentar ele. Olha, agora eu entendi então, olha. Pelo que eu estou vendo aqui, conforme a gente vai alimentando, ele vai aumentando de nível, né? Olha, para esse jogo aqui, ele me lembra um pouco Dragon City. Sobre o negócio de criar dragões e tal, né? Olha ali já a arena. Bom, ele está treinando ali pelo jeito, né? Adoro o que o Soluço disse aqui, ó. Adoro treinar, mas temos muita coisa para fazer. Vamos acelerar as coisas. Então vamos, né, Soluço? Olha, meu dragão voltou aqui para o habitat dele. E liberou uma nova habilidade, olha. Graças ao treinamento, agora esse dragão, olha, eu ia falar errado, aprendeu a pescar. Vamos ajudá-lo os vikings a pescar. Vamos lá, né? Olha, até que é um lugar gigante, hein? A ilha ali, olha. A ilha de Bektle é grandona, cara. Ele já foi ali no mar pescar os peixinhos ali, né? Vamos ver o que ele vai trazer de bom para a gente. Viu? O dragão vai pescar enquanto estiver trabalhando. Você pode pegar os peixes a qualquer momento. Então vamos pegar os peixes, né? Ah, que legal, olha. Conforme a gente vai pegando os peixes, ele vai aparecendo aqui no balde, olha. O armazenamento de peixes. O tanque de peixes começa pequeno, mas podemos melhorá-lo conforme conseguimos mais vikings. Ah, aí sim. Nossa, o chão está tremendo. Ah, o estoico, olha. Olha que legal, até o estoico aparece no jogo. Hum, que legal, olha. Ainda vamos trabalhar no salão de banquetes. Vamos ver o que o estoico disse. É claro, o salão de banquetes é o coração da vila. Ele é forte e resistente como nós vikings. Olha o estoico como sempre representando, hein? Ah, vamos comprar uma casinha para vikings então, né? Nós colocamos ali a casinha. Vamos ver o que apareceu aqui. Antes de ir, vou deixá-lo responsável pela melhoria do salão de banquetes. Olha, um belo trabalho para o Soluço, hein? Bom, vamos melhorar aqui então, né? Quando ele está pedindo. Ah, então está em construção ali, olha. As madeirinhas. Olha que da hora, cara. Muito da hora esse jogo. Nunca tinha jogado, até que legalzinho. Ele me lembra bastante o Draguncete, né? O Draguncete para começar com o jogo do Facebook. Muito legalzinho. Eu jogava ele para caramba. Olha lá, melhoramos o salão de banquetes para o nível 2. É, nível 2 mesmo. A vida em Berk tem sido incrível desde que os dragões vieram para cá. Bom, vamos ver aqui, né? Olha, ganhei uma recompensa. Vamos pegar aqui a recompensa. Ganhei um pacotinho de dragões. O que é isso? Pacote místico. Ganhei 400 peixes, 20 moedinhas e 540 madeiras. Vamos ver o que o Soluço tem a dizer aqui para a gente. Adoro construir casa de treinar dragões na academia. Mas estou pronto para explorar um pouco. Olha, até o bocão apareceu aqui, olha. O Banguela não vai voar muito longe porque eu estou me voando. Ah, já entendi. A gente vai ter que alimentar o Banguela aqui agora. Vamos alimentar o Bancel, né? O Banguela está no nível 4 aqui no canto da tela. Então vamos lá, né? Vamos alimentar bastante ele para deixar o nosso Banguela forte. Hum, agora a gente já desbloqueou a exploração do Gronkiel. Vamos atrás do Gronkiel então, né? Pesquisar, dois minutinhos. A ilha é quase toda composta por rochas ou ouras inquebráveis. Ah, duras, duras. Duras e inquebráveis. Essas rochas são quase tão duras quanto a cabeça dos Gronkiel. É isso aí, bom. Vamos ativar aqui o negocinho grátis e vamos ver o que aparece, né? Olha, tem várias ilhas aqui ao redor, olha. Como vocês podem ver. Eu acho que nós temos que explorar tudo isso, né? Mas eu não entendo muito sobre esse jogo. A gente vai ter que aprender junto nessa série, hein? Vamos lá. Se eu não me engano aqui, está... Vamos acelerar grátis aqui. É a pesquisa dos gargões. Vamos ver o que aparece. Vou clicar aqui, olha. Vamos ver o que o Banguela trouxe para a gente. O ovo do Gronkiel, duas moedinhas e sem feixes. Bom, é, vamos botar para incubar agora. Quatro minutinhos para incubar. Ali um ovo e vamos ver se a gente consegue um novo dragão. Olha, tá? Aqui tem um pedaço do Gronkiel. Nós já temos um pedaço do Nostrimoso e um Gronkiel. Só falta três minutinhos para incubar aqui. Acelerar grátis. Agora a gente pode entrar. Não perdeu mais tempo. Vamos incubar o ovo aqui. E um mini Gronkiel. Vamos colocar ele aqui na nossa ilha, então. Vou dar o acertar aqui. E pronto. O habitat do Gronkiel está aqui, olha. Vamos alimentar o nosso Gronkiel, então, para o nível 2, né? Já está no nível 2. Vamos alimentar só mais um pouquinho. Pronto. Ele já está no nível 3. Vamos ver o pesadelo monstruoso aqui agora. O pesadelo monstruoso está no nível 4. Vamos deixar o Gronkiel no nível 4. Deixa eu ver. Hum, eu acho que eu estou sem peixe. Vamos treinar então aqui, olha. Calma, deixa eu ver aqui. Só não vendo, olha. Como eu estou vendo, eu não vou precisar treinar o Gronkiel. Porra, eu tenho quantas madeiras, olha. Eu tenho 604 madeiras. O que precisa de ser aqui, tem o que eu vou botar ali, né? Para treinar, né? Olha o Gronkiel no treinado. Olha o Gronkiel no treinado. Está indo, está indo, está passando. Porra, dá para a gente coletar aqui, olha. Vamos ver o que é isso. Hum, calma aí que eu acho que eu entrei no negócio errado aqui. Não tem nada a ver com aquilo ali. Acho que é para comprar. Aqui o nosso Gronkiel já está na arena treinando ali. Vamos ver o que ele vai envolver de novo ali, né? Enquanto ele está treinando ali, olha. Vamos ver se essa coleta já está pronta aqui. Não, para falar que o Gronkiel não é coleta não. Aqui é o tempo que ele está treinando. Olha, dá para acelerar graças. Vamos acelerar então, né? O que aparece agora? O Gronkiel já voltou. Olha, nossa, a Gronkiel já voltou. Ah, dá para trocar o nome. Nossa, Gronkiel, agora eu estou percebendo. Bom, por isso eu estou me deixando como amigrão também. Vamos alimantar ele. Já está no nível 4. Nosso pesadelo já está no meio também. É isso, pô. Eu acho que pelo episódio de hoje já está bom, hein? Bom, se você está gostando aí da nossa série, já sabe, né? Deixa o seu like aí e se inscreve no canal para futuramente eu estar trazendo mais episódios desse jogo incrível aqui, que é os Dragões Ascensões de Berk. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho